Música Irmã Ana Luísa, como ministro da palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Na casa de meu Pai, não há tristeza não. Na casa de meu Pai, não há tristeza não. É o nome da mulher, o rei de consagração. Na casa de meu Pai, não há tristeza não. Mãe Júlia, como ministro da palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. 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 Amém. Glória a Deus. Com o ministro da palavra do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. 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 Eu te batizo em nome do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o Senhor falava, eu vim que não sei. Como o Senhor falava, eu vim que não sei. Como o Senhor falava, eu vim que não sei. Eu vim que não sei. Como o Senhor falava, eu vim que não sei. Como o Senhor falava, eu vim que não sei. Como o Senhor falava, eu vim que não sei. Eu vim que não sei. Eu vim que não sei. Eu vim que não sei.